Fala pessoal do canal mais freak do youtube, tudo bem com vocês? Eu estou feliz de mais que você está aqui comigo hoje e eu quero sempre começar pedindo que você deixe o seu like para a gente ficar bem feliz deixa o like aí já de cara e também lembre-se sempre de compartilhar a publicação com as pessoas hoje eu quero falar sobre calar-se não leva a nada um dia Jesus estava expulsando o demônio de um homem isso foi lá em Lucas capítulo 11 verso 14 e o homem não falava porque havia nele um demônio, um espírito, mudo e a Bíblia diz que quando Jesus expulsou o demônio o homem voltou a falar sabe o que eu percebo? a vida e a morte estão no poder da língua é isso que está lá em Provérbios capítulo 18 então o que o diabo faz com a gente? ele tenta fazer a gente calar porque quando a gente cala a boca a gente adoece olha o que o salmista Davi falou lá no famoso Salmo 51 quando ele pede perdão pelo seu pecado ele diz assim enquanto eu calei os meus lábios e escondi o meu pecado os meus ossos apodreceram dentro de mim eu percebo que quanto mais boba a pessoa menos ela consegue falar dos problemas dela mas quanto mais inteligente mais ela sabe conversar por exemplo eu conheço muitas famílias assim a maioria assim tem um problema sério acontecendo ninguém fala daquilo então a vovó está com câncer as pessoas da família acham que se não falar do câncer a vovó vai sarar o papai e a mamãe estão divorciando não, não pode falar não se a gente falar não, tem que sentar na sala e falar gente, senta aqui e vocês dois com essa palhaçada de divorciar vamos conversar, vamos orar vamos trazer a luz você sabia que os nossos maiores problemas são grandes exatamente porque a gente faz segredo deles mas tudo aquilo que você traz para a luz e conversa é resolvido gente, Deus resolve as coisas falando Deus criou o mundo falando e Deus recria o nosso mundo quando a gente abre a nossa boca como é que a gente aceita Jesus? se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor até para ir para o céu a gente tem que abrir a boca e confessar mas eu percebo que Satanás jogou esse negócio do silêncio e da mudez na vida de muita gente lembra da história de Zacarias pai de João Batista quando o anjo apareceu para ele lá em Lucas capítulo 1 e falou assim você vai ser pai de um menino treta um menino doido vai levar o nome de Jeová Zacarias duvidou falou assim hum... hum... não acredito não sabe o que a Bíblia diz que aconteceu? o anjo falou assim só porque você não acreditou você vai ficar mudo Zacarias ficou mudo gente, ficar sem falar nunca foi o projeto de Deus para nós mas eu percebo hoje que é um tal de marido não conversa com mulher ovelha não conversa com pastor líder não conversa com o funcionário e fica essas guerrinhas de silêncio como se fazer grevinha de palavras fosse resolver o problema cara, vamos parar de ser burro bobo vamos começar a tratar as coisas abertamente a falar olha o texto gente a pessoa não falava Jesus expulsou o demônio a pessoa voltou a falar será que ficar caladão é uma coisa de Deus? eu não estou falando aqui que você tem que ser um idiota e sair falando tudo não mas calar-se só internaliza o problema o que é terapia? você sabe o que é terapia? sabe o que as pessoas vão no psicólogo no psiquiatra e outros psicos aí? só para falar só para falar e a maioria só de falar já recebe a cura porque só de tirar de dentro já existe uma transformação então eu quero muito que você seja essa pessoa que não viva mudo que não vive caladão não 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 você está achando que é chique isso? não é chique não o legal é você se abrir é você pedir ajuda e é você é você deixar Deus te sarar quando você fala a morte e a vida estão no poder do que você fala e você recria tudo ao seu redor e não precisa ser muita coisa não é um bom dia que você fala é um vai dar tudo certo é qualquer coisa as palavras tem poder de transformar ambientes palavras são como o ar condicionado eu não sei se você está ouvindo mas tem um ar condicionado aqui ligado sabe o que eu amo no ar condicionado? ele não aceita o ambiente e ele muda o ambiente para ficar do jeito que ele quer quando você fala e você emite suas palavras você está transformando os mundos ao seu redor os ambientes ao seu redor a sua história e a história de quem está do seu lado também quem sabe você é maridão você é homem é muito caladão muito na sua se abra mais converse mais quem sabe você foi traído aí por alguém que você contou um segredo essa pessoa agora saiu contando para todo mundo e aí você falou nunca mais vou contar minhas coisas para ninguém e o único que está sofrendo com isso é você por isso abre seus lábios começa a falar tira essa mudez Davi falou quando eu abri minha boca eu sarei mas enquanto eu me calei eu adoeci a bíblia diz quem confessa os seus pecados nunca prospera quem guarda os seus pecados nunca prosperará mas quem confessa e os deixa alcançará misericórdia sabe o que a bíblia diz também lá em Tiago confessa saiba essas culpas uns aos outros para ser descurados todo o processo de cura divina passa pela fala então abra sua boca declare cura sobre o mundo sobre sua casa sobre você mesmo Deus o abençoa essa pessoa não deixa Deus Satanás transformar a gente nessas múmias caladas nessas pessoas que não sabe verbalizar oh Deus nos ajuda o Senhor é o nosso Pai nos ensina a falar palavras de vida se tivermos coisas amargas para falar que a gente realmente se cale mas nos ensina Senhor a abençoarmos pessoas e a nós mesmos e a mudarmos os nossos ambientes com as nossas palavras que a gente possa dar e receber perdão dar e receber vida dar e receber alegria faz isso com cada um em nome de Jesus já deixa o dedão aí para você se inscrever clica do ladinho que é no sininho e envia essa publicação para os caladão aí e é isso aí Deus te abençoe a gente Obrigado.